A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Amém? Pero antes de ver... Isério? Estes que a gente te vê? Sim... Você não pode me ajudar? Esta é a minha casa. Vou tomar. Vou tomar uma casa. Vamos comer. O meu... Isto fica assim. Não, isso é fácil. O que é? O que é isso? Não, não. Você está no mesmo? Você não entende. Deixa nosso palco. Não, não? Não, não? Não, não, não. Deixa meu palco. Deixa nosso palco. Quê? Está amigos? Eu sou o palco. Que amor jeanior? Nós não somos palco, não. Como é meu palco? Você deve esconder. Você vai esconder. eu queria oh meu filho me o meu filho não precisa não de ser que eu não vou ver sim eu vou ver você eu vou ver você eu vou ver eu vou ver você eu vou ver você você é você não tem um filhão você não tem você não tem você não tem Não, 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 não. não é soga. Não é soga teu filho, se deixe logo australado obrigado obedeceわ já o próximo Benghçá. Não, graleza, não sei que o Senhor aboute vida passa Se avançar! Se avançar! Se avançar! Se avançar! Se avançar! Não estou com dor! Friquez! Friquez! Vá! Fiquez! Vamos! Oh, utile! Holizar! Passar! 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 Apera? Moine! Seja em um tempo. Isso é amor! Porridge! Esse aqui é o cara. Ele tem um de fora. Ele está ospedido. Ele tem um descanso. Ele tem um descanso. Ele o tem aqui, ele vai ver todos vocês. Ah, não. Não, não o que você pode ir embora. Não, não vai embora. Não, não vai embora. Diga a mão, não, mas mais um pedido. Não vai embora. Não vai embora? o 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